Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for cara Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for cara Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar quando Meu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tantas verdades pra dizer Nem dou um pouco mais maldade pra fazer E se a dor é de saudade E a saudade é de matar Em meu peito a novidade Vai enfim me libertar Devagar Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for cara Escute o tempo lá de fora Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar 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 quando Meu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tantas verdades pra dizer Nem dou um pouco mais maldade pra fazer Esse amor é de saudade E a saudade é de matar Em meu peito a novidade Vai enfim me libertar Devagar 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 Devagar